Pessoal, é o seguinte, vamos acompanhar agora a história de luta e de vitória de um três-lagoense. O Everton Sampaio, que ficou quase dois meses internado, passou por um momento bastante delicado, de aflição, muita angústia, mas conseguiu superar. Veja na matéria. Olhando para as pessoas à nossa volta, é impossível saber quem já foi ou quem está neste instante contaminado pelo novo coronavírus. Já são mais de 19 mil três-lagoenses que contraíram a Covid desde março do ano passado até agora. Na contrapartida, mais de 96% dessas pessoas conseguiram se recuperar da doença e já voltaram para suas rotinas de trabalho, de volta para suas casas, para perto da família. É o caso da história que a gente conta agora, do Everton, que precisou ficar por 51 dias internado por conta da Covid-19. A princípio, o tratamento foi em casa, com o uso de alguns remédios, mas a situação foi se agravando à medida que o Everton sentia dificuldade para respirar. Ainda em casa, o tratamento prescrito pelo médico que acompanhava o Everton não estava surtindo o efeito esperado. Com 75% dos pulmões já comprometidos, ele buscou ajuda aqui, na unidade de pronto atendimento, a UPA de Três Lagoas. E foi neste dia que ele foi trazido para o hospital auxiliador e entubado imediatamente. Porque se eu estou bem hoje, é graças a eles, que me deram um apoio quando eu precisei, me deram carinho também. Eu só tenho mesmo a agradecer por tudo. Antigamente, a minha vida era voltada só para o trabalho, ir para casa dormir e voltar para o trabalho. Hoje eu vou tentar, vou trabalhar, mas vou tentar aproveitar mais a minha vida com a minha família. E curti mais, porque a vida pode acabar e a gente não ter aproveitado nada. A fé da esposa e de toda a família foi o combustível do Everton dentro do hospital. Muita fé em Deus, muita oração, foi o que me deu mais força, porque é muito difícil mesmo. Você está do lado de fora, às vezes você fica pensando o que está acontecendo aqui dentro. Mas o pessoal aqui é muito abençoado mesmo, ficou muito bem dele. Graças a Deus, ele está indo para casa. Obrigada.